Belly ficou presa no metrô. Oiê, tem alguém aí? E precisa sair de lá o mais rápido possível. Oi, fiquei presa aqui na estação. Preciso de ajuda. Assista uma noite no metrô. Um suspense pra lá de assustador. Só aqui, no canal Onigumo. Inscreva-se e ative o sininho. É tudo culpa minha. Ela tá no hospital por minha culpa. Não, amiga, não diz isso. Não foi sua culpa. Por que ela? Por quê? Nunca sabemos por que acontecem essas coisas com a gente. Mas isso é normal. Não fica assim. Já sei. Vamos ligar pra professora ou para a diretora e perguntar se podemos ir visitar ela no hospital. Mas como? Depois disso, acho que minha mãe nem vai deixar. Podemos tentar. Tá. Alô, quem fala? Alô, ô professora. Posso conversar com você? Olá, Luna. Pode sim. Então, prórgata. Então, Luna, irei ver com a diretoria e eu vou te comunicar segunda-feira. Ok. Obrigada. E aí, Lu? O que aconteceu? Ela disse que vai ver com a diretora e vai nos falar na segunda-feira. Sabe que deu tudo certo. Sim. Alô? Quem fala? Olá, Sr. Marcos. Aqui é o Dr. Derek Shepard, do Blox Gage Hospital. Temos algumas notícias sobre sua filha. Qual, senhor? Ela está bem? Bom, sua filha terá que entrar em cirurgia. E essa cirurgia tem alguns riscos, principalmente para a idade dela. Quando ela se afogou, entrou muita água pelo nariz dela. E ela deve ter partido o crânio. Mas isso veremos com uma tomografia. E também a cirurgia será bem cara. Mas, se você não fizer a cirurgia... Ela pode ter uma hidrocefalia, aumentar a pressão intracraniana e morrer. Ok, então. Pode fazer. Dinheiro não é o problema para minha pequena filha. Ok, Sr. Marcos. Te ligo mais tarde. Tchau, abraços. Tchau. Eu acho que está na hora da Paola saber. Alô, Paola? Então, senhora diretora, eu acho que a gente poderia levar eles, né? Sra. Helena, a escola já está em um estado que não podemos ir em passeio nenhum. Vários pais estão ligando para tirar seus filhos da escola mundial. Aquela menina... Larissa. Ela vai sair da escola e eu nem sei o porquê. Então, não. Infelizmente. Ok, então, senhora diretora. Obrigada. Amiga, mudando um pouco de assunto... E a Karina? Será que ela está bem? Eu fiquei com dó dela. Bom, eu vou concordar com você. Eu fiquei com muita dó dela também. Mas a Karina deve estar bem. Ela é forte? Eu acho. Espero mesmo. Porque se ela morrer... Acho que me sentiria culpada. Eu também. Mas, amiga, mudando um pouco de assunto... Vamos na sorveteria? Vamos sim! Nat, você quer ir na sorveteria? Para se distrair. Pode ser. Ah, não. Olha quem está ali. Calma, Lu. Deixa elas, vem. Olha quem está ali! Vamos lá falar com ela? Vamos. Oi, meninas. Vocês estão bem? Natália, me desculpa por tudo que eu fiz. Me desculpa também. Luana, você também pode nos desculpar. Sabemos que fomos pessoas horríveis com vocês. Mas, estamos arrependidas. É sério isso? Luana! Meninas, tudo bem. A gente aceita as desculpas. Mas, espere que isso não se repita. É muito feio. Porque, senão... Vocês iam acabar sozinhas. Sabemos disso. Então, amiga? Amigas! Todos vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri